Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia. Eu tenho que comentar com você algo de suma importância, que é a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre se preocupou com a vida das pessoas menos favorecidas desse país e que fez dos seus dois primeiros governos uma luta incansável para incluir essas pessoas no orçamento da União. Porque pobre o Brasil sempre teve, miseráveis o Brasil sempre teve. O que nós precisamos fazer é simplesmente não ter no Brasil miseráveis alguma. É isso que é fundamental. Claro, sempre haverá pobres, mas esses pobres precisam necessariamente ter o mínimo de dignidade. E tudo que você tem no Brasil de receita de renda também é fruto do trabalho, do suor, do sangue e das lágrimas dos pobres. O que falta, na verdade, aos governantes é esse entendimento. De nada adianta você viver num país onde uns têm tudo e outros têm migalhas. Ocorre que todos esses que têm tudo, que eu acabei de dizer, são pessoas que vivem do trabalho desses pobres. Isso não quer dizer que nós estamos falando aqui alguma coisa contra o cidadão que ficou rico. Mas é muito bom ficar rico sem explorar o pobre. Uma vez, meus caros e minhas caras, por alguma dessas coincidências da vida, eu entrei numa igreja em Vitória da Conquista, de onde eu falo, meus caros e minhas caras, chamada Nova Sião. E lá eu tive a oportunidade de ouvir de um empresário de Vitória da Conquista, e eu vou preservar o nome, até porque eu nem me lembro, a rigor, o nome dele. Onde ele confessou que sonegava as coisas e que grande parte da sua riqueza tinha saído exatamente da exploração dos seus empregados. Mas que ele estava ali se redimindo. E o que eu achei mais interessante é que nessa redenção dele, ele, pelo menos até onde eu fiquei, não fiquei até o final, ele não estava devolvendo o que ele entendia que tinha tirado dos seus pobres empregados. Estava doando parte desse que ele entendia que tinha sonegado a igreja. Foi isso que eu entendi, não sei se eu estou errado. Isso tem muitos anos. Então, meus caros e minhas caras, se houve o entendimento desse empresário aqui, de uma terrinha como Vitória da Conquista, você imagine o restante do Brasil. O que é que ocorre? Você tem o seu negócio, aplica o seu capital e você tem que ter um lucro. O que você não pode, via de regra, é pagar mil reais a quem lhe proporciona um milhão de reais. É essa equação que não está correta. O cidadão fala, não, mas o capital é meu, o risco é meu. Sim. Mas os colaboradores seus, eles trabalham com tanto afinco para que você não tenha o risco. Porque eles também precisam daquela partezinha, daquele quinhãozinho que você ganha, que você paga, mas que você ganha um quinhãozão. E é sobre isso que eu quero tecer esse comentário de hoje. Então, se o empresário particular, evidentemente, tiver essa preocupação, você terá por parte do governo uma ação muito mais eficaz. Porque o que é que acontece, via de regra, no Brasil? O país precisa, cada vez mais, arrecadar impostos. E quem mais só nega imposto no Brasil é o rico, não é o pobre. Nós sabemos, evidentemente, que as pequenas empresas sofrem muito, porque na hora de pagar os impostos, pagar o funcionalismo, pagar isso, pagar aquilo outro, talvez não sobre o suficiente para a pessoa viver bem. E aí ele tem uma tendência natural de descontar em cima do salário do empregado. Mas se quem tem essa condição boa de contribuir para o país, pagando seus impostos, essa coisa toda, vai proporcionar ao governo distribuir esses impostos de uma maneira que venha a favorecer aqueles que nada têm para que eles tenham alguma coisa. E, a partir daí, as coisas melhoram para todos nós. Esse é o raciocínio. Eu vi aqui uma discussão gigantesca sobre a queda do Fundo de Participação dos Municípios. Infelizmente, eu vi prefeitos demonstrando total ignorância de como se arrecada imposto no Brasil. Inclusive, chegando a culpar o atual presidente da República e, o que é pior, ameaçar de fazer greve nas prefeituras, porque houve uma queda do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Mas esses homens nunca pararam para pensar que, no período onde esse repasse é maior, é porque significa que houve uma maior arrecadação do que gera o Fundo de Participação dos Municípios, que são dois impostos. O imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. E que, à medida que o país tem uma determinada queda na produção industrial e na comercialização dos produtos industrializados, evidentemente que vai cair a arrecadação desse imposto. E, quando o imposto de renda no Brasil, por algum motivo, tem uma queda de arrecadação, ou seja, a renda das empresas e das pessoas físicas, por algum motivo, fica, no caso, as duas rendas ficam, menores, você tem uma arrecadação menor, portanto, não pode passar mais do que isso para as prefeituras. Porém, existem meses em que a arrecadação é maior e esse repasse é passado num patamar maior do que os meses que os prefeitos reclamam. O que ocorre, na verdade, é que, quando o quinhão é alto do imposto, do Fundo de Participação dos Municípios, os prefeitos não fazem a previdência necessária, que seria entender que, mais cedo ou mais tarde, aquela arrecadação é volúvel, ela altera, ela muda, de acordo com a movimentação que há no país. Não fazem isso. Gastam além do que podem e, quando o tempo da vaca magra chega, não tem como fazer e tenta responsabilizar o presidente da república numa demonstração total de ignorância. não é ignorância política, é falta de raciocínio lógico, o que demonstra claramente que nós temos no Brasil uma gama de prefeitos que não sabem o que é ser prefeito, lamentavelmente. Então, dizendo isso, o que eu quero falar? Você tem algumas obrigações que são municipais, algumas obrigações que são estaduais e algumas obrigações que são federais. Claro que nada impede que as prefeituras municipais trabalhem a ideia de promover habitação popular para os seus munícipes. A mesma coisa com o Estado, mas, fundamentalmente, isso é obrigação do governo federal. É isso que é importante dizer. O governo federal é quem tem a obrigação maior de promover a criação de emprego no país. não impede que o Estado e que o município criem condições, mas quem promove na maior monta é o governo federal. Da mesma coisa que é a obrigação do governo federal fazer os programas habitacionais adequados para que a população que não tenha condição financeira de adquirir um imóvel pagando com seus próprios custos tenha qualquer iniciativa do governo federal para minorar o seu problema. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim que assumiu o governo, ele tinha a preocupação e fez o programa Minha Casa Minha Vida, que cresceu muito mais no governo da presidente Dilma Rousseff. Na minha cidade, de onde eu falo aqui, meus caros e minhas caras, Vitória da Conquista, existem 10 mil casas construídas com o sistema Minha Casa Minha Vida e mais, financiadas pelo governo federal através da Caixa Econômica Federal, fundamentalmente, mais de 40 mil habitações. Ora, são coisas diferentes. o Minha Casa Minha Vida são habitações, são, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa de habitação popular, onde a pessoa paga uma pequena quantia, não é muito, não é muito, é coisa que não chega a 100 reais, umas casas são 40, 80, não passa de 100 reais, até porque as pessoas não têm condição de pagar mais do que isso. E o presidente Lula tomou a atitude de dois segmentos básicos da nossa sociedade, ou seja, aqueles que recebem o benefício de alguma coisa continuada, não sei, BPC. essas pessoas são pessoas que por algum motivo têm algum tipo de deficiência que impede dessa pessoa trabalhar e elas recebem essa ajuda do governo federal no valor de um salário mínimo. A mesma coisa ocorre com pessoas que fazem parte do Bolsa Família e que recebem 600 reais de ajuda do governo federal todo mês. E essas pessoas que tenham Minha Casa Minha Vida, casas no programa Minha Casa Minha Vida, a partir de sexta-feira passada, estou falando hoje aqui no domingo, estão isentas do pagamento dessas prestações. uma medida digna de um estadista, porque se o governo federal coloca bilhões e bilhões de reais para sustentar o agronegócio, bilhões e bilhões de reais para sustentar empresas estratégicas, particulares via de regra. Não pode abrir mão de não dar sustentabilidade básica àquele cidadão ou cidadã que não tem a menor condição de vida de crescer sem a ajuda do governo. Portanto, é mais uma ajuda, porque a casa já é uma prestaçãozinha pequena, mas alguns estão inadimplentes. Por quê? Porque não conseguem pagar. Por conta de quê? Porque tem energia para gastar, para pagar, tem água para pagar, tem a feira para fazer e tem os impostos a pagar em cima do que você compra todo dia na rua. Não é assim? aí os 600 reais são consumidos aí. O que é que ele faz? Deixa a prestação para depois, aí junta uma, duas, três, quatro, fica depois ele não consegue mais pagar. Esse é um fato. Agora, eu quero dizer um outro fato para você. Apesar do governo federal emprestar todo ano bilhões e bilhões de reais para o plantio e para a colheita da agricultura brasileira, mas são bilhões, ele também empresta separado desse empréstimo aos donos das grandes empresas de agricultura no Brasil. E, por incrível que pareça, essas pessoas do agronegócio devem ao Brasil 500 bilhões de reais, olha o que eu estou dizendo, 500 bilhões de reais e vem rolando essa dívida numa tentativa de nunca pagá-la. se o governo federal tem essa condição através dos bancos de fomento de emprestar um montante de 500 bilhões de reais a esses grandes empresários e eles não pagarem esse dinheiro, aí vai se dizer vai pagar um dia, vai, vai sim, da mesma maneira que o cidadão da casa minha casa é minha vida atrasado vai pagar. Alguns não vão. Então, mais do que justo que essas pessoas que fazem parte do Bolsa Família e do BPC benefício da prestação continuada. Lembra que agora essas pessoas fiquem isentas disso, porque juntando tudo isso do pessoal do Bolsa Família e do BPC que que devem o Minha Casa Minha Vida que é um pagamento de 10 anos juntando tudo isso do Brasil inteiro não dá sinceramente 1% do que o governo todo ano ajuda esses empresários a ficarem mais ricos. é esse sentimento de justiça que tem que ter o governante. Aí você libera, a pessoa não tem mais a preocupação com a casa e vai tocar sua vida e quem sabe utilizar de uma forma melhor essa sobra de dinheiro que antes ela tinha a obrigação de pagar agora não tem mais. Aí ela pode até crescer no seu negócio do que pode produzir. É esse que é importante frisar. Eu não poderia deixar de fazer um comentário em relação a isso. Eu sei evidentemente que quem faz aquela oposição burra, ou seja, aquela oposição que não reconhece absolutamente nada no seu adversário, o que demonstra claramente que aquele que não reconhece absolutamente nada no seu opositor é porque ele não tem nada. Então ele tira por ele a situação. Essa oposição diz o que? Medida populista. Ora, pergunto a você, quantos políticos você sabe que entregam caixa d'água, aquela caixa de plástico em troca de voto? Essa medida não é populista? Todo mundo tinha que ter aquela caixa d'água? Era repassada pelo governo federal gratuitamente a todo mundo. Mas vem através de quê? Dos políticos para fazerem moeda de troca por voto. e essa atitude não é ruim, não. A pessoa fica com a vantagem de ter sua água armazenada. Mas não é medida populista, que sempre foi feito isso no Brasil. No passado tinha o quê? Tinha sapato, o cidadão ganhava um pé de sapato e ficava o outro faltando. Sempre foi assim e sempre foi feito exatamente por quem critica a atitude que o presidente Lula tem agora. Só que a atitude não é pobre, gente, a atitude é nobre. Você sabe o que é casa? Casa é o único lugar que o preto pobre mulato é rei só na casa. Saiu daí, ele não manda nada. Agora, na sua casa, é você que manda. A sua casa é onde você pode chegar para o cidadão e você saia da minha casa. Só. É só isso que o pobre tem. Agora, quando ele nem tem essa casa, ele não pode mandar quem está alugando a casa dele para fora. Juridicamente, pode. Mas, se mandar, o cara vai entrar com ação de despejo contra ele porque, provavelmente, a pessoa que alugou a casa está ali cobrando algum dinheiro e, legalmente, ele pode, evidentemente, pedir ao cidadão para desocupar a casa mediante o período que a justiça estipula e tal. Mas, é isso que eu estou dizendo. Mas, quando a casa é sua, como agora virou para quem é do BPC e quem é do Bolsa Família, pronto, ele é rei, senhor absoluto, dentro da sua casa. Bom dia.